Notícias de Brasília, novamente? Sim, vamos sim, Sérgio, porque o presidente Jair Bolsonaro teve hoje vários encontros no Palácio do Planalto. E em um deles conversou com o ex-ministro e deputado Asmar Terra. O presidente Jair Bolsonaro começou o dia falando com eleitores na saída do Palácio do Alvorada e logo em seguida participou de uma reunião para tratar da pandemia do coronavírus. Ao longo do dia, Bolsonaro também recebeu embaixadores de vários países para entrega das cartas credenciais. A cerimônia é um protocolo para que os diplomatas possam começar a trabalhar. Mas a atenção ficou em torno da permanência ou não do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A relação fica cada dia mais tensa por conta de divergências quanto ao isolamento social. No fim de semana, Bolsonaro chegou a falar que usará a caneta para demitir integrantes do seu governo, que eram pessoas normais, mas que de repente viraram estrelas e falam pelos cotovelos. O presidente disse, sem citar nomes, que a hora deles não chegou ainda, mas vai chegar. As afirmações foram feitas a um grupo de religiosos, que esteve no Palácio do Alvorada ontem. Com a intensificação das críticas do presidente Jair Bolsonaro ao ministro, Luiz Henrique Mandetta, aumenta a expectativa pela troca de comando no Ministério da Saúde. Mas dentro do governo, segue a defesa para que a demissão não ocorra durante a crise provocada pelo coronavírus. O desfecho ainda é imprevisível. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro almoçou com um dos principais cotados para assumir o cargo, caso se confirme a saída de Mandetta. O ex-ministro e deputado Osmar Terra, que também defende mudanças na política de isolamento social para combater a pandemia de coronavírus.